E nessa madrugada, um homem morreu em um acidente no elevado do SIC, na entrada da Avenida da Saudade. De acordo com informações da PM, a vítima caiu da moto e bateu a coluna no muro de contenção. O SAMU foi acionado, mas quando chegou ao local, a pessoa já estava sem vida, infelizmente.